Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quis trazer um vídeo um pouquinho diferente pra vocês que é falando de coisas que estão na moda, coisas que eu gosto muito e coisas que, cara, não dá. Assim gente, não é só porque eu não gosto que é feio e que eu acho ridículo, tá? São coisas que não dá certo pra mim, não é o meu gosto, não faz o meu estilo, por isso que eu não gosto, tá? Mas se você gosta, ok, não tem problema. O que ficou muito em alta no ano de 2016 e continua ainda no ano de 2017 são as chokers. Cara, eu não preciso nem falar pra vocês se eu gosto de chokers. Eu amo chokers, eu sou viciada, eu adoro, eu acho lindo. Eu espero que essa moda dure bastante tempo porque eu acho que fica super... Não sei, fica diferente o look, fica legal. Eu sou bem básica, eu gosto bastante do preto com pedrinhas, então são as que eu mais uso assim. Mas eu acho lindo chokers e eu sou daquele tipo de pessoa que mesmo se a moda passou, acabou, não existe mais. Se eu gosto, eu ainda continuo usando mesmo que ninguém esteja usando mais, sabe? Eu sou assim, se eu tô gostando, eu continuo usando mesmo que passou, Jéssica. Não é mais choker, agora é outra coisa. Dane-se, se eu gosto, eu continuo usando. Então uma das coisas que eu gostei muito foi as chokers. Uma coisa também que bombou no ano de 2016 e continua bombando são os sapatos metalizados. Cara, eu sou apaixonada por sapatos metalizados. Eu gosto daqueles pratas, rose gold, aqueles preto, brilhante. Ai, gente, eu acho lindo aqueles sapatos, é... Oxford, tênis, seja o que for que esteja prateando, brilhando, eu gosto muito. Esses sapatos metalizados com certeza ganhou o meu coração. Cara, uma coisa que tá, tipo, na fissura. Gente, tá todo mundo usando esse negócio. E eu falo, cara, não dá. Não dá, não dá. Juro que eu já tentei usar isso. Já fui na loja, já provei, já coloquei no pé. Já fiquei desfilando pra ver se eu consegui usar esse negócio e eu não consigo. Que é a sandália tratorada. Cara, isso não fica bem em mim. Eu não sei o que acontece. Eu acho lindo em algumas meninas, assim. Você vê que combina com o corpo, combina com o estilo da menina. Mas em mim não combina esse negócio de sandália tratorada. Eu já desisti, eu já tentei usar. Já fui na loja, provei pra ver se ficava bom. E não fica bom esse negócio, gente. Eu não consigo usar essa sandália tratorada. Eu não sei o que acontece. Não sei, gente. Minha perna parece que fica enorme. Meu quadril fica gigante. Eu não gosto desse negócio de sandália tratorada. O que vocês acham sobre esse negócio de sandália tratorada? Parece que todo mundo ama esse negócio. O que você acha? Você gosta desse negócio? Comenta aqui embaixo pra eu saber a opinião de vocês. Uma coisa que bombou foi as calças pantacourt. E, cara, eu amo essa calça. Amo, amo, amo pra usar com tênis, pra usar com salto. Eu vou deixar passando algumas fotos aqui pra vocês verem. Eu amo calça pantacourt. A foto que vocês estão vendo, gente, é tudo do meu Instagram, tá? Então, se você não me segue no meu Instagram, vou deixar aqui. E também vou deixar daqui embaixo, linkado no box de informações, tá bom? Outra coisa também que tá bombando, que eu odeio. Cara, isso eu odeio. Eu não gosto, eu não acho bonito. Que é aquelas roupas com aquelas coisas daqueles pets. Senhor, o que que é isso? Eu não consigo gostar desse negócio. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Eu não sei. Eu acho que é uma roupa que você sai... Eu não sei se é você que sai grudando aquele negócio. Ou se você já compra aqueles negócios grudados. Cara, isso realmente não combina comigo. Eu não acho isso bonito. E ninguém. Desculpa a minha sinceridade. Mas eu não gosto. Outra coisa que tá bombando aí, que são os biquíni cintura alta. E agora veio os maiô. Graças a Deus. Eu amo biquíni de cintura alta. E acho lindo maiô. Ainda bem que voltou esse negócio do maiô, gente. Porque é tão elegante o maiô. Você fica tão confortável. Você fica super, né? Mas assim, gente. É aquela coisa. Eu não gosto de tomar sol. Eu odeio tomar sol. Então, se eu vou na praia, eu sempre fico debaixo do guarda-sol. Fico na minha sombra. Raramente eu entro na água. Porque não é uma coisa que eu gosto muito. Porque me dá alergia. Fico com aquele sal me irritando. Então, eu gosto de usar maiô. Eu gosto de usar shorts na praia, entendeu? Eu não fico confortável de pequenininho com o popô pra fora. Não, sim. Não fico confortável. Então, depois que veio esse negócio do maiô, eu estou apaixonada por maiôs. Graças a Deus que veio isso. Cara, outra coisa também que não dá. Sério. Isso também não dá. Eu acho muito feio. Eu já tentei colocar no meu pé pra ver como que eu ficava e eu me senti o rambo. Não sei. Não sei. Eu nem sei o nome disso, mas eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Que é aquela sandália, cara, que é um negócio assim, ó. É um negócio reto. Meu Deus. Aquilo deforma o meu corpo. Tem gente que fica muito linda com essa sandália. Eu já vi muitas meninas usando essa sandália e fica, tipo, muito legal. Mas eu vou usar, não fica bonito. Eu sinto a mesma coisa. Minha perna parece que fica enorme. Meu quadril fica gigante. Eu odeio essa sandália. Eu não gosto dessa sandália. A última coisa que eu amo, que também bombou aí no ano de 2016, que são as calças flare. Cara, isso é muito elegante. Eu amo calça flare. Elegante calça flare, macacão, coladinho, flare. Ai, gente. Gente, é muito lindo. Eu amo calça flare. Deixem aqui embaixo nos comentários das coisas que eu falei aqui. O que que você gosta e o que que você não gosta. O que que você usaria e o que que você não usaria de jeito nenhum. Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa sandália tratorada. Essas roupas com pet. O que que vocês acham disso? Porque, cara, sério, não faz nem um pouco o meu estilo esses negócios. Mas eu queria saber a opinião de vocês aqui que me acompanham, tá bom? Se vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram desse vídeo, clique no joinha, tá bom? Não esquece que ajuda muito aqui na divulgação do nosso canal. É novo aqui, já se inscreve pra você não perder nenhum conteúdo e fazer parte do nosso time da Santini. Com isso, meus amores. Um beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!